Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal meu por hora com o Rodrigo Matar, estamos chegando com mais um TBT inédito neste espaço que traz uma recordação marcante, a memória do esporte motor vive em duas e quatro rodas seja no Brasil ou no exterior, o quadro de maior visibilidade do canal, já tem vídeos superando 10 mil visualizações tem um, o do Rony Peterson que está chegando a 20 mil, então é a prova de que o TBT virou realmente um espaço de referência de memorabilia da história do esporte, seja aqui, seja lá fora e a gente sabe que a temporada 2023 da Fórmula 1 que ainda não começou, logicamente, mal terminamos o campeonato de 2022, fica marcada pela volta de um piloto dos Estados Unidos à Fórmula 1 até hoje desde 1950, contando com aquelas participações das 500 milhas de Indianápolis que sim, fizeram parte entre 50 e 60, portanto durante 11 temporadas a Indy 500, contou pontos para o campeonato mundial de Fórmula 1 os Estados Unidos tiveram 233 pilotos no grid e o último deles, antes de Logan Sargent, que foi confirmado como o novo piloto da equipe de Grove no lugar de Nicolas Latifi para dividir o time com Alex Albon em 2023 é o Alexander Rossi, que esteve na Marúcia, na Menor, nos anos 2010 tinha sido o último piloto do país na Fórmula 1 então, Logan Sargent, que chega na Fórmula 2, anabolizado pelos pontos de superlicença dentro daquela polêmica que envolveu se ia ter um outro piloto dos Estados Unidos ou não se vinha o Colton Herta, se vinha o Pato Ward, se vinha o Palô da Fórmula Indy enfim, a Fórmula Indy não tem pontos suficientes para gerar uma oportunidade de superlicença a Fórmula 2 tem, e a Williams, que é de um grupo estadunidense, o Dorilton Capital pelo interesse também da Liberty Media em consolidar os Estados Unidos como um mercado potencial para a Fórmula 1 foi cacifada a passagem do Logan Sargent, que assim se junta ao Oscar Piastri e ao Nick DeVries como os pilotos que vão fazer temporadas completas em 2023 e ao Hulkenberg, que retorna depois de alguns anos como as novidades para o próximo campeonato e aí que eu quero falar da curiosidade relativa a pilotos dos Estados Unidos porque a Williams, que é a futura nova equipe do Logan Sargent, só teve um piloto dos Estados Unidos em toda a sua trajetória, em toda a sua história que começou com o Pias Courage, ainda com o Frank Williams pegando carros Braden e depois De Tomaso, e depois Politois, Izo Malboro, Wolf Williams até a chegada da Williams em 78 e o último carro particular que o Frank alinhou, foi o March 761 com o Patrick Neve e esse piloto estadunidense que defendeu a Williams por duas oportunidades é um dos dois pilotos dos Estados Unidos campeões do mundo de pilotos na Fórmula 1 não estou falando do Phil Hill é do Mario Andretti que eu falo e muita gente pensa, ah, você acabou de falar besteira o Mario Andretti não esteve duas vezes guiando carros da Williams esteve e eu posso provar não foi só a participação como substituto do Carlos Reutemann nos GP dos Estados Unidos West Long Beach em 82 que fez o Mario Andretti pertencer à equipe de Frank Williams seis anos antes, em 1976 o Mario Andretti estava a pé por quê? porque ele teve uma quesila com o Rony Peterson no GP do Brasil que abriu aquela temporada do Campeonato de 76 o Lotus 77 tinha umas invencionices do Colin Chapman e não era competitivo então o Colin e o Mario chegaram a um termo de que enquanto o Colin Chapman não reorganizasse a casa o Mario estava liberado do contrato e a equipe que tinha já trazido o Gunnar Nilsson para suceder o Rony Peterson colocou o Bob Evans que era o obscuro piloto britânico para ralar no lugar do Mario enquanto o Mario voltava ao Ninho Antigo ao qual pertencera na USAC e na Fórmula 1 para a equipe de Parnelli Jones a Vels Parnelli Racing Team que era uma sociedade entre o iugoslavo barra americano velico Miletic o Vels Miletic e Parnelli Jones mas mesmo a Parnelli Jones também já não nadava em grana porque ela tinha perdido primeiro o apoio da Vaisroy no fim do Campeonato de 74 que foi uma participação curta da Parnelli no Campeonato daquele ano nas últimas etapas no Canadá e nos Estados Unidos e depois perdeu o apoio da Firestone que tinha cacifado a equipe Parnelli na Fórmula 1 e o Mario fez até alguns pontos algumas boas corridas no Campeonato de 75 e como curiosidade a Parnelli dava oportunidade a um engenheiro chamado John Barner para começar a trabalhar na Fórmula 1 e o Mario fez o GP da África do Sul em 76 foi sexto colocado e depois abandonaria por problemas mecânicos no GP dos Estados Unidos isso o Mario tendo recebido a notícia do Chris Economac que foi um dos grandes repórteres de automobilismo dos Estados Unidos que a Parnelli já estava nas últimas na Fórmula 1 e aí na intertemporada antes das provas europeias que começariam com o GP da Espanha em Jarama em Madrid houve dois eventos não oficiais pelo Campeonato Mundial dois eventos na Inglaterra a Race of Champions e o troféu internacional o British Racing Drivers Club International Trophy isso e nessa o Franco Williams pasmem convidou o Mario Andretti para dividir a equipe com o Jack Hicks que era um dos pilotos da equipe o outro era o Renzo Zosi que saiu também veio o Michel Leclerc que depois sairia veio o Arturo Mersario Chris Eymann o Warwick Brown Massami Kuvashima mas o Jack Hicks ficou lá um calvário do piloto belga que já se colocava e já era na verdade como já era um grande piloto de endurance já tinha vitórias em Le Mans se tornaria o Mr. Le Mans mas estava começando a curva descendente da parábola na Fórmula 1 tanto que nos treinos desse troféu internacional em Silverstone o Jack Hicks toma um segundo e dois décimos do Mario e o Mario não conhecia o carro o Mario largou da nona posição com a bicheira que era o Williams FW 05 ou o 04 não estou certo lembrado qual das versões da Williams era que o Mario andava mas era o carro 21 e o Mario com seu inconfundível capacete prateado largou em nono com esse carro de um grid de 18 pilotos a Ferrari não participou outras equipes também não foram para a Inglaterra para essa prova que o James Hunt ganhou e o Mario chegou em sétimo logo depois a Lotus se reajustou e o Mario voltou a equipe inclusive venceu corridas no fim do campeonato de 76 mostrando que a Lotus estava de volta ao patamar que ela alcançaria pelos anos seguintes inclusive culminando com o campeonato mundial do Mario em 78 mas depois o próprio Mario experimentou uma decadência na Fórmula 1 dentro da própria Lotus tendo sido ceifado pelo Hélio de Ângeles no campeonato de 80 o Mario não foi uma oposição à altura de um novato recém-novato era a segunda temporada do Hélio que tinha só 21 anos na Fórmula 1 em 80 e em 81 o Mario foi tragado pela foto de competitividade da Alfa Romeo e em 82 ele ficou sem carro estava com 42 anos de idade mas era o piloto competitivo ainda correu no Yusaka fez a Indy 500 pela equipe de Pé Patrick inclusive aquela famosa largada de bate ele bate o AJ forte bate o Kevin Kogan prova ganha com o Gordon Johncock no final épico contra Rick Mears mas a meio disso tudo o Carlos Reutemann decidiu sair da Williams ele já não se sentia confortável principalmente também por ter perdido o campeonato de 81 por um ponto para o Nelson Piquet e também pelos conflitos bélicos entre o seu país a Argentina e a Inglaterra entre a Grã-Bretanha entre o Reino Unido pela posse das ilhas Falklands conhecidas também como ilhas Malvinas e a Argentina que estava em período de ditadura insanamente declarou guerra ao Reino Unido e isto posto o Reutemann após o GP do Brasil decidiu se aposentar da Fórmula 1 a Williams ficou sem piloto para o carro número 5 para o GP dos Estados Unidos que era o terceiro do calendário e a alternativa mais viável foi Franco Williams oferecer o cockpit ao Mario Andretti que sentou no FW7C FW07C que era o carro de 82 para a equipe britânica fez o 14º tempo andou bem no começo da prova estava pela 9ª posição na altura da 17ª volta depois o carro caiu para a 12ª e na 19ª volta o Mario Andretti abandonou por quebra de suspensão basta lembrar que nessa corrida ganha por Nick Lauda o terceiro colocado no resultado final e na vistoria técnica porque a Ferrari de Gilles Villeneuve terceira colocada foi desclassificada porque o Villeneuve andou com um aerofólio duplo com dois aerofórios na verdade colados o terceiro no resultado final foi o Ricardo Patres que ela ganhou de 18º então dava para prever que de repente o Mario Andretti pudesse fazer um belo resultado com o Williams e a performance dele foi muito elogiada na época inclusive ofereceu-se o lugar de companheiro de Keck Rosberg para o restante do campeonato a partir do GP de San Marino ao qual as equipes da Foca boicotariam por conta da eliminação do resultado de Keck de pequeno GP do Brasil em Jacarepaguá o Mario Andretti recebeu uma minuta de contrato para guiar para Franco Williams o campeonato de 82 a partir do GP de San Marino ou de qualquer outra prova que a Williams voltasse no campeonato só que o Mario pediu um caminhão de dinheiro que era considerando que Franco era avaro nos salários e que ele perderia por causa de grana o Mansell e o Damon Hill sem contar o Piquet que ele perdeu em 88 para a Lotus porque também não quis cobrir a oferta que a Camel fez com o apoio da Honda para o Nelson ficar e o Nelson podia ficar e pedir que o Mansell fosse embora da equipe 88 e não o fez preferiu ir para a Lotus que também já estava em franca decadência naquela época e aí o Mario recusou pela questão salarial recusou ser o piloto da Williams talvez a história pudesse ser outra no campeonato de 82 porque o piloto que comporia a Williams até o fim do ano que era o Willander's Deck dele não era nem sombra do que era o Mario Andretti como piloto de competição mas fica o registro curioso de que a Williams teve somente um piloto dos Estados Unidos em suas fileiras antes do Logan Sargent que esse piloto foi o Mario Andretti que ele só fez uma corrida oficial isso é fato mas que o Mario correu pela equipe numa prova não oficial em 76 e quase terminou entre os seis primeiros com esse carro e sei lá vai que o Mario corre aquele restante de campeonato de 76 naquela bicheira que era o Wolf Williams e por incrível que pareça a Wolf teria uma equipe própria e talvez o George Schechter não tivesse sido contratado vai saber né mas fica o registro curioso de que antes de Logan Sargent somente Mario Andretti foi o único piloto dos Estados Unidos a defender as cores da Williams na Fórmula 1 gostaram desse TBT? então desce o dedo no like compartilhe ative as notificações de conteúdo inédito e acompanhe sempre o que a gente coloca aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar voltamos com o TBT na próxima semana com muito mais novidade com muito mais recordação da história do automobilismo nacional e do exterior também ou da motovelocidade logicamente a gente também já falou de motovelocidade já falamos do Phil Reed já falamos do Wayne Garner e de tantos outros Fred Spencer e falaremos de muita gente mais um abraço até a próxima tchau tchau tchau